O salário mínimo regional aqui de Santa Catarina foi reajustado em 7,4%. O aumento aprovado pela Assembleia Legislativa tem validade retroativa a 1º de janeiro de 2023. O índice de correção foi definido a partir de um acordo entre entidades que representam os trabalhadores e os empregadores. O percentual supera a inflação do ano passado, garantindo o incremento real de renda. O percentual supera a inflação.